O cara tá com a camisa do Flamengo, meu! O cara tá fazendo isso com o manto, com a camisa do Flamengo! Isso é de um desrespeito absurdo! Ele tá plantando, se ele tá cavando lá, que ele quer colo-colo, que ele tá insatisfeito, não vai ter oportunidade, dá recadinho, porque não vem me dizer que não sabe o que falou, que não tava... Ah, não, minha cabeça... Ele sabe, é um jogador experiente, que não tem sido aproveitado, ele sabe que se ele dá um depoimento desse, vai comover lá o colo-colo, etc e tal, e já tá dando o recadarço pra cá também, né? Ele sabe. Agora, pô, meu, você faz isso com a camisa do Flamengo, Vidal? Você tá de brincadeira, cara! Você tá de brincadeira, um vídeo desse ainda com a... Já seria errado sem a camisa, com a camisa ainda com o manto ali, e você manda uma dessa? Num momento desse, que o Flamengo aí tá com dúvidas e tal, etc, pro Mundial, que você precisa aí justamente desse engajamento todo aí, que a gente tá conversando aqui, que a gente tá falando dessa mobilização toda. E aí, galera, o que será que a imprensa está falando hoje de Arturo Vidal depois atrapalhada que o cara aprontou ontem? Vamos acompanhar aqui agora um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é da ESPN Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Salve, salve, nação! Saudações, o Bruno Negra já chega deixando aquele like. Se inscreva aqui no nosso canal, se você é Mengão, se você é Flamengo, seja bem-vindo. Vou trazer aqui muitos vídeos top, cara, como este aqui. Vídeos também do Mundial de Clubes, Viagem do Mengão, Aeroflá. Vai ter muito vídeo bacana. Ative o sininho aí para não perder nada. Vamos ver aqui, então, o que os caras da ESPN falaram. Simbora. Estão loucos para falar, eu também. Vidal. Que hora, hein, Vidal? Que hora para fazer o que você fez? Primeiro a Twitch. Conversa, o papo lá, o que ele falou. Vamos nessa. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Como se só a presença do Vidal garantisse o título do Colo-Colo, né? Não tem só um título de Libertadores. É o único título do futebol chileno da Libertadores. Traz o Vidal aí que a gente ganha o título. Quer dizer, o Vidal é maior que tudo, né? É maior que o Chile, maior que o Colo-Colo. Que ele é um cara gigante na história do futebol chileno, ele é. Ele é. Né? Para muita gente é o maior. A Copa América que se ganha contra a Argentina do Messi, em casa, é o grande nome do time. Exatamente. Isso ele é. Com polêmica e tudo, acidente. Sim, com tudo. Que a passagem dele pela Europa é muito boa, é excelente, é. Cara, né? Acho que ele só foi reserva quando tinha questão física. Ele está agora na Inter também um pouco mais e tal. Que autoestima está em dia também é forte. Que autoestima está em dia, meu amigo. Está bombando. Isso é importante. E aí ele faz isso ontem porque o que aconteceu aí nesse momento? O Vitor Pereira ia fazer substituições. Eram duas substituições e tal. Ele olhou para trás, olhou para o banco e o Vidal achou que ele ia entrar. E aí quando ele se ligou que ele não ia entrar, e o fato dele não entrar naquele momento significava também que ele não ia entrar mais no jogo. Um jogo com Boa Vista, que não vale nada e tal. Ele voltou, ficou louco. Jogou garrafinha d'água, jogou chutou. Olha o Thiago Maia. Olha o Thiago Maia olhando para ele. O Everton Ribeiro olhando para ele. Os caras olhando meio constrangidos, né? Ficou aquele climão ali no banco. E o Vidal fazendo isso. Depois o Everton Ribeiro, inclusive, deu uma entrevista. Foi pego de CPs. E ele falou, não era a hora para isso, mas a gente vai conversar e tal. Olha a cara deles, olha lá. Olha o Thiago Maia. Olha a cara do Everton Ribeiro. Tipo, o que esse cara está fazendo, meu? Esse PT não é no momento certo. O Everton Ribeiro já viu alguém fazer isso? Você tinha o Pedro, né? O mundo clamava o Pedro com mais minutos, com mais chances. E o Pedro ficava ali olimpicamente, né? Já que ele ficou fora da Olimpíada. Mas depois da Olimpíada, o Pedro deu um... No banco de... A turma falava assim, nossa, o cara é espetacular quando ele entra em campo e quando ele fica no banco ali sem criar problema, né? O Vidal, acho que é o primeiro cara que eu me lembro recente do Flamengo, né? Essa fase dourada do Flamengo recente. Um cara que tem esse gol também. Não gostava de sair com o Rogério Senna ali, mas desse nível, Renato. Mas com o Dorival, o Gabigol não fez isso. Com o Dorival, o Gabigol não fez isso. Faz tempo que o Gabigol está muito de boa. Ele também não tem sido substituído. Mas quando é também, eventualmente, ali não tem mais... Não tem nesse nível mesmo, isso é verdade. Pode continuar. Não, então, é... O Gabigol, eu lembro de um outro momento... O Pacote de Vidal. Puba, não tem comparação. Mas o Gabigol, acho que desde o começo da passagem dele no Flamengo, por mais que ele tenha tido um ou outro PT lá, brigar com o Tegas, ele sempre defendeu muito a camisa. E a torcida entende dessa forma. A briga, a luta dele, parece que era para melhorar o Flamengo, para tentar melhorar o time, para arrumar alguma situação positiva. O Vidal, todo sinal, é fora do Flamengo. A cabeça já não está aqui, entendeu? Eu não quero estar aqui. Estou literalmente chutando o balde e arremessando tudo, entendeu? Então, para mim, são níveis completamente diferentes de rebeldia. O Vidal... Esse vídeo, Rodrigo, só uma coisa, desculpa te interromper. Cara, ele está falando isso, que veio me buscar para ganhar Libertadores. Só uma coisa que, para mim, me chamou muito a atenção, além do recado que ele está dando, porque ele não é idiota, ele sabe o que ele está fazendo. É um cara experiente e tal, ele não está... Ah, não é bem isso. Depois vai lá, se desculpa. Se desculpou disso também, foi nas redes sociais se desculpar disso. Falou que não é aquela história do Colo-Colo, que é o Flamengo. Não é aquela história. Depois que inventaram desculpa, ninguém errou mais. Aí, beleza. Aí está tranquilo. Mas o que me chama a atenção nesse vídeo, além, claro, evidentemente, do comentário totalmente fora de proposta, ainda mais nesse momento, o cara está com a camisa do Flamengo, meu. O cara está fazendo isso com o manto, com a camisa do Flamengo. Isso é de um desrespeito absurdo. Ele está plantando, se ele está cavando lá, que ele quer o Colo-Colo, que ele está insatisfeito, não vai ter oportunidade de dar recadinho, porque não vem me dizer que não sabe o que falou, que não estava... Ah, não, minha cabeça... Ele sabe. É um jogador experiente, que não tem sido aproveitado. Ele sabe que se ele dá um depoimento desse, vai comover lá o Colo-Colo, etc. E já está dando o recadarço para cá também. Ele sabe. Agora, pô, meu, você faz isso com a camisa do Flamengo, Vidal. Você está de brincadeira, cara. Você está de brincadeira. Um vídeo desse ainda com a... Já seria errado sem a camisa. Com a camisa ainda com o manto ali e você manda uma dessa? No momento desse, que o Flamengo aí está com dúvidas e tal, etc., para o Mundial, que você precisa aí justamente desse engajamento todo aí que a gente está conversando aqui, que a gente está falando, essa mobilização toda, e você está indo totalmente contra? Você vai contra uma mobilização? Está querendo sair, cara? Cara, faz isso de outra forma. Parabéns, William. Tenha respeito com o clube que você defende, ainda mais o Flamengo. Pelo amor de Deus, Vidal. É isso mesmo. Pô, uma coisa. Quando ele estava vestindo camisa de clube europeu, o pessoal gostava que ele mostrava a camisa do Flamengo. Também não podia. Também estava errado. A gente falou aqui. Só que aqui a gente festejava. Olha lá. Ele está na Itália. Ele está não sei aonde e tal. E olha, aqui é Flamengo. Quero jogar no Flamengo. Você precisa saber o que você comprou no mercado. É, então. Ele está fazendo aqui mais ou menos a mesma coisa que ele está fazendo na Europa. Mas é lógico. Só que agora contra o Flamengo não é a favor do Flamengo. É lógico. Mas eu acho que tem uma situação. Entendo o que você fala. Agora, e voltando ao contexto de ontem. Você tem uma perda recente de título. Você tem um embarque para o Mundial. Porra! Você abre uma live dessa. Nada contra. Cada um faz o que se der no seu momento ali. Mas me parece que ele está com a camisa do Flamengo. Significa que ele está em algum momento de concentração com o grupo. Você está utilizando o uniforme. Ou seja, você não está concentrado. Você está interagindo, buscando uma agenda, uma pauta. Que não é do clube que se defende. Aí você abre o brecha para pensar. Como é que está a cabeça do Vidal? Porque essa notícia veio antes do jogo. Vazou a informação. Vidal cavando, colo a colo. Vidal gosta de cavar. Cavou durante muitos anos. Adora. Mas como é que está a cabeça do Vidal? Mas será que apesar disso ele está focado no Flamengo? Aí você soma com o ato do Banco do Maracanã. Exatamente. Então assim, ele erra em sequência. No mesmo dia. Não tem postagem no Instagram. Não tem pedido de desculpa que vai convencer a gente de que não. Aquilo ali foi algo natural e realmente ele está muito focado. Não está. Não está. Ele está com a cabeça longe. No momento de concentração para uma partida após uma perda de título, ele não teve primeiro sensibilidade. Segundo, ele não teve responsabilidade. Aí a cabeça dele está longe. Não tem foco. Aí você faz o que você faz, porque o Everton dá uma chamada nele. Do jeito dele, sutil, mas o Everton é uma liderança do elenco. Ele falou, não é o melhor momento. Não é o melhor momento para fazer isso. Então assim, ele ainda também se compromete. Ele perde pontos ali no capital político dele com as lideranças do elenco. Então assim, ele vai começando a plantar um ambiente que a gente não sabe. Ele quer. Ele quer de fato plantar esse ambiente. Ele não está sendo utilizado. Ele quer provocar uma saída. E aí o Flamengo tem que estar atento. Porque quando você compra um jogador que passou anos cavando, você tem que saber que ele também pode fazer um movimento contrário. Então o Flamengo precisa estar atento e não cair em nota oficial. Porque não está resolvendo a ausência do João Gomes. Não é um jogador que te entrega, quando muito, 60 minutos nas partidas. Não mais que isso. Tem um custo altíssimo dos maiores do elenco. E está causando problema. A gente está aqui hoje falando de bola? Não. De problema de time? Já falamos. Mas de Vidal e Vespa e de embarque. Então assim, o Flamengo também precisa estar atento. Não, desculpa. Eu já mandei aqui um recado para o pessoal da produção. Por favor, liguem para o Silas. O Silas está me explicando aqui, mas eu estou com receio de falar e não ser exatamente o que ele está me dizendo aqui. Mas por favor, o Silas tem uma explicação para a frase que talvez realmente tenha sido levada para uma outra conotação a frase. E a forma como ele falou não é exatamente aquilo que nós estamos falando. Então, por favor, Silas, se vocês puderem aí, Marcelo, dá uma ligadinha para o Silas. O Silas explica direito e aí passa para você. Boa, boa. E passa para mim aqui. Mas seria mais ou menos qual a conotação? Acho que é normal essa fala de Silas? Que se... Espera aí. Eu vou... Não, cara. É se quiserem lutar por ela e não se ele for para lá. Aham. Entendeu? Como assim? Se quiserem lutar pela Libertadores que me levem? É, está um meio... Estou meio que... Porque muda ali. Esse é para lutar ou ganhar, mas me levem. Mas é bom que se diga. Só que... Nenhum momento das explicações dele ele cita isso. É. E outra coisa. Tem depois o jogo à noite, né? Tem o que ele fez ali. Por isso que eu estou pedindo para ligarem para o Silas. Claro, claro. Para explicar direitinho, entendeu? Lógico, lógico. Para que eu não fale coisa errada. O meu ponto nesse sentido é... Marcel já está falando aqui com o Silas. Eu acho que o Vidal viu alguma coisa durante a semana, durante os trabalhos, que deu a possibilidade de ele se revoltar dessa forma. Ele criar esse... Não tem justificativa? Não, pode ser alguma coisa, por exemplo... Meu, o cara entrou contra o Palmeiras e não fez nada, cara. Só errou dentro de campo, caminhou dentro do campo. O cara está pesado, sem ritmo de jogo. E por isso o Vitor Pereira deve ter barrado o cara, né? É porque contrataram o Gerson, pô, eu estou aqui e contrataram o Gerson. Mas isso aí, o problema é o pós. Se tem justificativa para o que ele falou na entrevista, não tem para a noite. Não, não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, se ele fez o que fez... No ano passado, quantas vezes ele saiu como titular? Quase, nunca. Não, não, poucas. Nunca? Poucas. Ele tem um bom momento no início, que ele entrava segundo tempo e entrava, entrava segundo tempo e entrava bem. E ele sempre se comportou bem. Outro treinador, outro ambiente, outra situação. Sim, mas no final do ano passado ele já nem entrava mais, porque a gente já conseguia ver que ele já não tinha mais a condição de acompanhar o Luiz. Ele entrou na final da Libertadores e tomou a vaia danada lá, porque tem aquele problema lá com a seleção do Equador, seleção chilena. Sim, aquela coisa toda. Esse ano aqui, eu acho que ele sentiu alguma coisa, talvez, o que eu estou falando, o dia a dia com o Vitor Pereira, o trabalho, algumas sinalizações da própria diretoria do Flamengo. Pô, eu estou aqui, o cara vai lá e contrata o Gerson. Então, mas eu falei isso aqui, Zé, eu falei isso aqui quando... Desculpa, quando contratou o Gerson. Quando contratou o Gerson, que eu acho que o Flamengo acertou mais uma vez contratando, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver. Ah, errou contratar o Gerson. Longe disso, está certo. Se tivesse dinheiro, se tivesse condição, eu contrataria o Gerson também, ainda mais com a ligação que ele tem com o Flamengo. Pelo amor de Deus, isso aí não se discute. Só que eu falei aqui, pensando pelo lado do Vidal, eu falei assim, bom, o Vidal chegou, pediu tanto para vir para o Flamengo, chegou ao Flamengo, como ele tanto queria, etc. E aí ele chega num momento que o carro está andando. A coisa está engrenada ali com o Dorival e tal. Aí ele chega, é um cara que, pá, clima legal, estou feliz aqui e tal, comemoração, festa bacana, estou aqui, vou agregar e tal. E ele entendeu o momento. Sim. Aí o time ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores. Quando virou, eu estou imaginando a cabeça do cara. Eu falei isso aqui no começo do ano, final do ano passado. Eu estou imaginando a cabeça do cara. Fala, bom, cheguei, beleza, me comportei bem, etc. Agora virou o ano, opa, agora vai ser a minha chance de abocanhar a minha posição ali, de virar titular, quem sabe. Né? Aí o Flamengo vai e traz o Gerson. Como é que o Vidal reagiria à questão do Gerson olhando e falando, meu, vou continuar no banco? Eu não estou justificando o que ele falou. Já fiz meu comentário aqui que eu acho um absurdo. Mas tentando entrar na cabeça do cara. Não, mas é natural. E aí muda o treinador. É natural que seja isso. Aí muda o treinador. Aí é como você vai reagir. É isso aí. Todo mundo ali tem. E aí tem o recado que o treinador te passa no dia a dia para o seu entendimento. Ó, vem cá. Você não vai jogar. Se o Colo Colo quer lutar pela Libertadores, ele que venha me buscar. Essa é a frase. Essa é a frase. O Marcel conversou com o Silas. Conversou com o Silas. O Silas explicou. Então, não muda nada, hein? Não muda nada. Só muda aí. Que não é ganhar a Libertadores, é lutar pela Libertadores. Ponto. Ele está se oferecendo o Colo Colo. O recado é, essa vaga aí que o Gerson assumiu... Obrigado, Silas. Obrigado. Essa vaga aí que o Gerson assumiu não é nem dele. Porque quando ele entra em campo, ele tem feito outra função. Nesse ano. Nas pouquíssimas vezes que entrou. Então, assim, mas independentemente, se tem explicação, ele não veio contextualizar a reação dele. E ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele tem muita vivência. Malandro velho do futebol. Para saber o momento da retada. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não dá para aliviar. Sabe exatamente. Ele criou uma situação ruim para ele mesmo. Por que você viu os jogadores do Flamengo? Não compraram a briga dele. Claro que não. Ninguém comprou a briga dele. Ao contrário, né? Chegou agora, vai entrar na janelinha? O que que é? Nesse grupo aí que já teve momentos que falavam até de panela e de turma de 2019. Peraí, nós acolhemos ele tão bem. Jogou, fez tudo bem. Pô, joga, não joga. A gente trata bem o caramba e tal. Chega num momento importante da história do Flamengo. Ele faz esse tipo de situação? Peraí, tá errado. Tá errado. Então, os caras pegaram e o Everton falou de... Não, no momento não foi o correto para se fazer isso. Mas por quê? Porque ele sabe. Não vê que essa história não sabia, peço desculpas. Não, desculpa. Não tem essa. Não tem essa. Quer ver só? Sabe, sabia exatamente. Da primeira palavra até a última. As consequências, o porquê e a mensagem que ele estava passando. Perfeito, concordo com você. Ele sabe tudo. Quer ver só? Tá aí, galera. Um trechinho aqui do Futebol 90 da ESPN Brasil, cara. Repercutindo negativamente o Chilique, o Piti. Que teve aí o Arthur Vidal no banco de reservas do Mengão ontem no jogo contra o Boa Vista. Mas o pior de tudo foi o que ele falou antes do jogo, né? Se oferecendo para o Colo-Colo com um manto sagrado, cara. Que falta de vergonha. Eu já falei no vídeo anterior. Se eu fosse presidente do Flamengo, rescindiria o contrato desse cara, velho. Ele não merece mais vestir a camisa do Flamengo. Nem viajaria para o Mundial, coisa nenhuma, cara. Ó, esse cara pode estragar o vestiário. Ele deve estar com algum problema, né? E ele descontou a sua raiva ontem no banco do Flamengo e falando besteiras, cara. Como que o cara tá vestido? O cara tá com um contrato assinado com o Flamengo e se oferece para outro clube? A mesma coisa que ele fazia antes, né? Colocava a camisa do Flamengo. Ele tava em outro clube, colocava a camisa do Flamengo e ficava se oferecendo. Cara, coisa de criança, né? Coisa de crianção. Esse cara já mostrou o que ele é. Ele não é de confiança. O nosso medo é. Será que ele vai contaminar o vestiário? Será que ele vai influenciar outros jogadores a ter esse tipo de ação quando não for escalado, né? Porque daí, cara, se todo mundo fizer isso, vai ter racha, vai ter confusão no vestiário, vai ter briga. E daí? Quem será o prejudicado? Só o Flamengo, né? Pois é. Lamentável, galera. Na véspera de viajar para o Mundial de Clubes, o cara fazer um papelão desse, cara. Lamentável. Não quer jogar no Flamengo? Saia, cara. Saia. Recindo o contrato. Mas não faça isso. Não jogue o nome do Flamengo na lama, né? Hoje a imprensa só fala disso. A gente traz aqui a repercussão pra vocês verem o que uma pessoa mal intencionada causa, galera. É isso. Muito bem, trouxe aqui pra você um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Quero pedir a sua inscrição, o seu like aqui no nosso canal. Se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho para receber mais notícias do Mengão. Estamos aqui de plantão para trazer pra vocês todas as notícias do Mengão. Saudações, o Brunegras, e fui! Tchau. 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 Tchau.